E aí, bonitos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Projeto de Boia. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, gente, mande encaminhar esse vídeo para o seu amigo, né, para a pessoa que quer conhecer bonito, compartilha esse vídeo e vão acompanhar essa aventura aqui no Projeto de Boia com a gente. Pessoal, tô subindo aqui. Agora a gente já tá equipado, olha aqui. Então, a gente tá aqui pronto. Diz que tem que pegar na cobra. Ai, misericórdia! Tirar foto com a cobra, com a jiboia. Vou ter coragem? Não sei. É uma coisa, gente, que eu não vou falar, não vou ter certeza, vou afirmar para vocês. Nossa, o Maíso vai pegar na cobra. Não sei se eu vou pegar na cobra, gente. Talvez eu não pegue e só mostre a cobra para vocês. Mas a Lívia tá animada aqui, pessoal. Ela disse que ela vai pegar na cobra hoje. É hoje. Hoje ela vai pegar na cobra. Ela deu certeza que ela vai pegar essa jiboia. Vou tirar uma foto com ela. Não vou dar certeza aqui. Talvez eu passe uma vergonha. Talvez me dê uma pressão baixa de desmaio. Talvez. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Mas vou estar mostrando aí para vocês um pouquinho desse passeio noturno aqui em Bonito, gente. Que é o projeto de boia. O Ismundo quer deixar você entrar, você já percebeu, né? Você tá pronta para pegar na cobra? Claro que não. Gente, tá aqui o Luiz que vai pegar na cobra também. Tá aqui a Cris que vai pegar na cobra. Vai ter que pegar na cobra. Minha pau. Todo mundo vai pegar na cobra. Todo mundo vai pegar na cobra. Menos eu, porque eu sou café com leite. Eu não conto. Chegamos aqui agora. O passeio aqui funciona dessa forma. A gente chega, né? Aí tem a parte que você faz a visitação com essas cobras, né? E antes, agora vai ter uma palestra, né? E aí, depois dessa palestra aqui, vai ter o grande momento de tirar foto com a cobra. Meu Deus. Eu acho que eu não vou ter... Não sei. Vamos ver. Vamos esperar aí. Então acompanha aí nesse canal se eu vou ter coragem ou não. A Cris falou que não vai ter. Não. Eu já sei que a pequenininha ali. Mas ela vai sim que eu vou fazer ela tirar foto com a cobra. Não garante. Vou... Eu tô garantindo pra vocês. Gente, é isso. Eu vou filmar o espaço aqui pra vocês verem e conhecerem aqui, tá? E aí, Maílson. Vai ter coragem de tirar foto com a cobra? Não? Será? Aqui tem coragem. Essa parte aqui é onde acontece a palestra, pessoal. E esse aqui é o espaço e onde tá as cobras que a gente tá filmando e mostrando pra vocês. filmando cada uma. Olha o tamanhão dessa. Grande, né? E aqui. Sem saber nada da situação é o que a gente faz toda hora. Só encher de conclusões com tudo, né? Por que você tá assim? Você não viu o que ela soube isso pra mim? Fofoqueira, duas caras, traiçoeira. Mentirosa. Sogra. Gente, outro dia eu tava aqui e falei, né? Jararaca, Cascavel, Surucupu, Naja. Aí alguém falou. Tem aquela outra. A sogra coral. Gente. Aqui no Brasil, o rolo ativamento foi inteiro. Curioso. Foi até lá. Foi falar com a australiana. Primeira parte importante dessa história. Quando é australiano, conta pro Henrique algumas coisas sobre... E aí, Lévia, era boa, gente. Vai pegar na cobra? Eu vou. Luiz. Pessoa de coragem. E aí, vocês acham que o Maílson vai ou não vai? Gente, chegou a hora. Eu vou porque meu nome é Maílson. Tô por nome coragem. É que ele também tá levando a outra lá. Isso aí. Dá o passo pra trás. Com a esquerda aqui. Em cima da cobra, só dá o apoio. Com a direita. Só dá o apoio também. Fecha a mão, mas não aperte. Fecha a mão. 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 E aí, a Cris não aparece aqui, qualquer coisa. Cadê a Cris? A Cris aqui. Ai, eu agora, sério. E aí, bonitos, tudo bem? Terminamos essa experiência de pegar na cobra. Vocês acharam que eu não ia ter coragem, mas eu peguei na cobra. Luiz, qual foi a sua sensação de pegar na cobra? Uma delícia. E você, Lívia? Eu gostei, achei bem legal. Eu também gostei, gente. Gostei bastante. Nunca tinha pego na cobra, eu peguei na cobra pela primeira vez. E foi muito legal. Eu tinha um aspecto, uma sensação de que seria gosmento, né? Que ela é... E não, ela é super sequinha, super... É muito legal, muito legal. Gostei bastante. Infelizmente, a Cris arregou, não pegou na cobra. Não sei aí. Mas aprendi muito sobre a cobra. E tirei muitas dúvidas, desmistifiquei muita coisa também. Então, é bem legal conhecer o projeto. Você não é obrigada, mas é muito bom você conhecer. Até pra perder o medo. O Maílson mesmo tinha o medo e veio. Tinha. Eu achei que eu não ia pegar, mas... É muito legal a forma como eles explicam. E aí você conhece realmente. A segurança. A segurança que passa. Então, aqui é 100% seguro. Então, vale a pena conhecer. Coloca aí no seu roteiro, hein? Isso aí. Já coloque no seu roteiro projetos de boia, gente. Tchau! Tchau!